Para você que acompanha a página Lira Notícia, bom dia! Mulher forja a própria morte para se livrar de dívida. É isso mesmo. Uma mulher está sendo acusada de forjar a própria morte para fugir de uma dívida. A mulher identificada como Lisa pediu para que a filha, sua filha adolescente, postasse foto dela, supostamente do cadáver dela, no Facebook, para que a pessoa, a quem devia cerca de R$ 1.400, as visse e parasse com as cobranças. Nas imagens, que já iremos tentar mostrar, Lisa aparece com uma aparência mórbida, de olhos fechados, com a cabeça coberta por um tecido branco e algodão no nariz. Havia muitas coisas estranhas, por isso que na época eu não conseguia acreditar imediatamente. Quando liguei para o marido dela para fazer uma videochamada, ele não quis desligar imediatamente. Contou Maia, que fez empréstimo a Lisa. O fato aconteceu na Indonésia. Segundo Maia, ela decidiu emprestar o dinheiro porque conhecia Lisa, em um grupo de WhatsApp. Uma espécie de loteria informal, muito conhecida na Indonésia. A credora pediu informações sobre a mulher e recebeu um retorno de que ela era boa pagadora. Amigos recomendaram fazer o empréstimo, disse Maia, ao jornal. Ao emprestar o dinheiro, a mulher deixou claro que o pagamento deveria ser feito até 20 de novembro de 2022. Lisa cumpriu o prazo e, ao ser confrontada, alegou que havia tido problemas para conseguir a quantia. Ela, então, pediu uma prorrogação até 6 de dezembro. Depois, a devedora parou de responder as mensagens da mulher que estava cobrando. No dia 11 de dezembro, veio a notícia da morte. A filha de Lisa anunciou no Facebook que a mãe havia morrido num acidente de carro na ponte da cidade, em uma das maiores ilhas da Indonésia. Para dar mais veracidade à história, a filha compartilhou, além das fotos da mãe, que seria em óbito, uma maca com uma equipe empurrando um cadáver. Um cadáver que seria de Lisa e coberto por um lençol branco. Em seguida, foi anunciado que o enterro ocorreria num local muito distante do local onde ela residia, onde a família da devedora vivia. Isso levantou suspeita na pessoa que ela estava devendo. A cobradora, então, pesquisou imagens da morta num site e descobriu que as fotos haviam sido obtidas na internet e que não conseguiu sustentar a faça montando e acabou amanhã a moça jovem contando toda a verdade. Fato esse que aconteceu na Indonésia. A mulher se finge morta, pede para a filha anunciar nas redes sociais que ela estava em óbito para não pagar uma dívida. Vou tentar aqui mostrar a foto que foi divulgada aí nas redes sociais. Aí a mulher. Essa aí foi a foto que ela mandou a filha divulgar para forjar aí a morte para não pagar a dívida. Tem de tudo e um pouco mais. Estamos ao vivo aqui na principal avenida de Varjó, está preso dentro do Cachá do Branco. Trazendo aí as informações. Um fato inusitado, né? Não foi no Brasil, não. Foi na Indonésia. Se fosse no Brasil, a gente já estava até... Já está até quase acostumado, né? Porque subir coisa é mais fácil por aqui. Mas foi na Indonésia. Esse fato que aconteceu. Você compartilha nossas lives. Pode compartilhar. Você ajuda a página Lira no Dia Se Enviando Estrela. Estrela Amarela aí que tem perto da opção comentar e curtir. Tem a opção enviar estrela. Você envia a estrela e apoia a página Lira Notícia. Aqui é uma composição da PM. Não sabemos aqui qual é o caso. Composição aqui da Polícia Militar. Parece que não abordar. Não dá para saber o que é. Parece que tem uma confusão por ali. Aqui no bairro Acampamento. Desfocar aqui para estar tendo alguma... Algum atrito por aqui. A gente vinha passando e acabou... Flagrando aqui a ocorrência. A ocorrência nesse momento em andamento. Aqui no bairro Acampamento. Não sabemos ainda o teor da ocorrência. Passando aqui pelo local. Parece que tem uma confusãozinha ali. A ocorrência agora aqui. Uma pequena confusão aqui no bairro Acampamento. Passando aqui, acabamos flagrando aqui o momento ali. Compartilha nossas lives. Compartilha a transmissão. Você pode seguir a página Lira Notícia. Também o canal no YouTube. Humberto Lira Notícia no YouTube. E no Instagram. Nosso apoio cultural Drogaria Águia. Drogaria Águia no centro de Varjota. Telefone WhatsApp 999463100. Lojas Hiper, Eletro e Lá. Em Varjota, Guaraciaba e Croatá. Paulino Ká. A melhor concessionária da região em Varjota. Mercantil Sextão do Lá. O Leopoldo em Heriotaba. Próximo ao Galpão dos Ferrantes. Loura Construções. A número 1 de toda a região. Na saída de Varjota para Sobral. Na saída de Varjota que vai sentido Carire. Sobral, telefone WhatsApp 996157424. Loura Construções. A número 1 de Varjota e toda a região. Loura Construções. Na saída de Varjota. Quem vai sentido Carire. É, ali tem um tumulto ali na frente. Aqui é a Avenida Presidente Caixão do Branco ali. Aqui no bairro Acampamento. Presidente Caixão do Branco aqui no bairro Acampamento. Está tendo uma ocorrência. A ocorrência ali está em andamento. Polícia Militar está ali no local. Nós não sabemos o teor da ocorrência. Mas a PM está aqui no local da ocorrência. Mais informações a qualquer momento. Aqui na página Lira Notícia. Bom dia.